Música Bora, joga xereca, bora Joga o bundão, bora Joga xereca, bora Joga o bundão, bora Joga xereca, bora Joga o bundão, bora Joga xereca, bora Joga xereca, bora Bora xereca, bora Bora xereca, bora Bora, eu vou comprar um braulão lá no Nike 2, vocês querem? Bora, bora, eu vou comprar um braulão lá no Nike 2. Quando a Marato faz, ó, quando a Marato joga. Quando a Marato faz, ó, quando a Marato joga. Bora, bora. Bora, joga, será que é, bora? Joga o bola, bora. Bora, joga, será que é, bora? Joga o gulhão, bora Joga o gulhão 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 Bora, joga xereca, bora Joga o bundão, bora Joga xereca, bora Joga o bundão, bora